Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar uma cortina de forma fácil e rápida utilizando o programa Autodesk 3ds Max e um recurso aqui com as nossas linhas, os nossos shapes. Antes de começarmos a nossa videoaula, eu já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e aproveita para se inscrever, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like. Para a gente poder começar a modelar a nossa cortina, o principal recurso aqui que eu recomendo para vocês são as linhas. Você pode modelar, claro, utilizando um plane, utilizando um box, um cilindro e assim por diante, só que através das linhas vocês terão mais facilidades. Vamos ver como que isso vai acontecer aqui na prática. Para a gente poder criar a nossa primeira linha, nós vamos vir aqui no painel Create, Shape e vamos clicar no botão Line. Agora eu vou criar um ponto aqui na perspectiva e o próximo ponto, antes de criá-lo, eu vou pressionar o botão Shift e assim nós vamos criar uma linha reta. Bom, no último ponto ou no ponto que vai aparecer, eu vou clicar com o botão direito do mouse para não continuar criando. Agora eu quero dividir essa linha em vários pontos, porque ela foi criada apenas com dois pontos. Então vamos vir aqui no painel Modify, Line, selecionamos o segmento dessa linha. Vamos vir aqui no painel lateral agora e vamos procurar aqui dentro do nosso Edit Geometry, o botão chamado Divide. Então nós vamos ter aqui o Divide, a quantidade de divisões será definida aqui do lado, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 22 divisões, ou 22 pontos, clicamos em Divide e vejam que vão aparecer vários pontos. Só que esses pontos se concentraram aqui no final. Isso significa que a nossa linha está, de certa maneira, suavizada em um dos lados. Vamos fazer aqui um Ctrl Z para desfazer a alteração, selecionamos os dois pontos da linha, clicamos com o botão direito do mouse e marcamos a opção Corner. Agora sim, mais uma vez, selecionamos o segmento e clicamos em Divide com 22 pontos. Então aqui o Divide com 22 pontos vai adicionar 22 linhas aqui, 22 pontinhos para a gente. Agora nós vamos selecionar esses pontos de forma intercalada, então seleciono aqui o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo e assim por diante. Vamos selecionar todos esses pontos pressionando o botão Ctrl para manter as seleções anteriores, né? Então selecionei aqui todos os pontos. Na vista perspectiva, vamos movimentar esses pontos na direção Y, então movimento aqui para essa direção Y, um ponto verde, né? Vou deixá-los aqui bem distanciados, formando esses triângulos agora. Vamos pressionar o atalho Shift-J para tirar essa marcação. Posso tirar a seleção do objeto também e voltar aqui a selecionar o nosso objeto Line. E vamos aplicar um modificador chamado Extrude. Então vamos vir aqui lá na letra E, Extrude, e eu vou aplicar uma extrusão de 2,60 metros mais ou menos. Se o seu 3ds Max não estiver com esse sistema de medidas em metros e você queira colocar, é só vir aqui em Customize, Unit Setup e definir o sistema como métricos, tá? Então você vai ter aqui a visão de metros. Só por nível de curiosidade, aqui em System Unit Setup, eu coloco como uma unidade equivale a 1 centímetro, para que eu possa visualizar aqui a vírgula, tá bom? Então vamos lá, continuando, temos aqui a nossa primeira forma, o nosso primeiro objeto que parece muito aqui com, por exemplo, uma telha de zinco, algo do tipo. Só que eu quero suavizar essas curvas. Então vou procurar aqui nos modificadores, um modificador chamado Turbo Smooth. Esse Turbo Smooth não vai suavizar tanto as nossas linhas, então vamos colocar aqui três interações para deixar mais suavizados, e agora sim a linha será suavizada. Aqui no final ficou um pouquinho maior, então selecionamos aqui o nosso pontinho de Vertex, e vamos movimentá-lo aqui um pouquinho para trás, né? Recuando aqui no eixo Y. Eu posso visualizar aqui o resultado final, fazendo isso e visualizando ao mesmo tempo, para que fique mais fácil. O mesmo lá no início, né? No outro lado. Então faço aqui a movimentação no eixo Y. Perfeito. E temos aqui a nossa cortina já pronta. Só que observem o seguinte, a cortina está muito perfeita, né? E na vida real isso não acontece, até porque tem ali a ação do vento, né? Tem a própria desarrumação, porque o tecido nunca fica perfeitinho, né? E para fazer isso na modelagem, fica um pouco complicado. Só que com os recursos da nossa linha, vai facilitar um pouco. Eu posso vir simplesmente aqui nos pontinhos de Vertex, e modificar a posição deles. Então, vou puxar esse ponto aqui para a nossa esquerda, puxo esse outro ponto aqui para a direita. Vejam que já modificou aqui a nossa cortina, né? Vou puxar esse outro ponto aqui para a direita também, esse outro ponto para a esquerda. Nos pontos de trás, vou pressionar o botão aqui F4, ou F3 no caso, né? Para visualizar lá atrás, e vou puxar aqui para a direita. Notem que nós conseguimos fazer um efeito bem parecido com o do tecido, né? Então, tenho que desarrumar, entre aspas, né? Vamos desarrumar o nosso modelo, para que ele fique mais orgânico, mais interessante. E aqui está ótimo. Veja que a cortina já ficou muito melhor agora. Bom, quero criar um fechamento de cortina. Como que eu faço? Posso simplesmente vir aqui na nossa spline, selecionando a spline por completo. Vou maximizar a viewport, para que vocês possam ver agora o modelo por completo aqui no caso, né? E vamos copiar essa linha pressionando o botão Shift. Então, copiei aqui para o lado, aplico novamente o modificador Turbo Smooth e o Extrude, e vejo que as duas cortinas estão praticamente idênticas, né? Agora, para desarrumar essa cortina, eu volto aqui nas minhas linhas e movimento novamente. Então, eu vou somente fazer aqui algo para diferenciar essas linhas. Então, puxo aqui os pontinhos para a direita, para a esquerda. Vou desarrumar mais uma vez essa cortina. E o objetivo aqui é para que elas não fiquem idênticas, né? Eu quero que elas fiquem diferentes. Muito bem. Desarrumamos aqui os dois lados da cortina. Podemos ver aqui com o Turbo Smooth que a cortina já está praticamente pronta. Agora, vamos passar aqui um tubo, só para a gente poder fazer aqui um efeito bem interessante. Vamos lá na vista Front agora. Vou criar mais uma linha pressionando o botão Shift na horizontal. Então, o botão Shift vai fazer com que a linha fique bem reta. Clicamos com o botão direito do mouse. Vamos ativar o Enable em Render e o Enable em Viewport. E vamos deixar essa linha um pouco mais grossa. Então, vamos aumentar o Thickness dela aqui. Deixo aqui também um pouquinho mais para o alto, né? Mais ou menos aqui está bom. E vejam que temos aqui já as duas cortinas e esse bastão. As cortinas eu vou posicionar aqui na vista Left com o botão L. Vou posicionar para o lado. Então, vamos vir aqui. Vejam que o bastão está bem aqui no meio. Não sei se dá para ver aí no vídeo. E eu vou deixar perfeitamente alinhado. Então, vista Perspectiva, botão P. E temos o bastão juntamente aqui com a cortina. Agora, mais uma vez, né? Eu preciso fazer uma cortina com um modelo diferente. A cortina mais fechada. Como que eu faço? É simples. É só vir aqui nos nossos pontos de Vertex, no segmento ou na Spline e modificar. Então, posso pegar aqui, por exemplo, e escalonar. Deixar aqui o escalonamento central. E escalonar isso aqui para que a cortina fique mais fechada ou a cortina fique mais aberta. Vocês podem diferenciar aí de acordo com a necessidade, tá? Vou deixar mais próximo aqui também. E perfeito. Bom, agora eu quero fazer um modelo diferente de uma cortina. Digamos que eu queira fazer uma variação de uma cortina amarrada, né? Vamos ver lá nas nossas referências mais uma vez. Então, temos aqui as referências já abertas aqui no Google com o termo cortina. E aqui nessas referências, observem que eu tenho essa cortina aqui, por exemplo, né? É uma cortina que tem essa amarração aqui no meio. Aqui também, essa outra cortina que parece ser até um pouquinho mais difícil, né? De se fazer. Nós temos uma amarração aqui na lateral. Vamos fazer esses dois modelos aqui para ver como que vai funcionar, tá? Vamos voltar aqui para o 3ds Max. Vou copiar esse modelo agora. Simplesmente copiei. Vamos excluir aqui essas linhas aqui de baixo para não dificultar muito a nossa visualização, né? Já que nós queremos fazer somente um exemplo. E aqui eu vou fazer o seguinte. Observem que eu tenho essa cortina, né? Na altura de dois metros e pouco aqui nesse caso. E eu gostaria de fazer ela, fazer aqui um desenho com o mouse mesmo, bem ruimzinho. Mas eu gostaria de fazer ela nesse formato. Como que eu faria para poder amarrar ela aqui no meio, né? Uma das técnicas que eu utilizo e que funciona bem, diga-se de passagem, é o modificador FFD 3x3. Então, vamos fazer uma cópia dessa cortina. Ctrl V. Vou fazer aqui uma cópia. Vou mudar a cor dessa cópia para uma cor diferente aqui. Pode ser um azul, verde ou qualquer outra cor. Vamos fazer aqui um vermelho, né? Vamos ver aqui que a cópia está aqui do lado. Vou trocar para um vermelho. Agora sim. E nessa primeira cortina que nós tínhamos, eu vou aplicar o modificador FFD 3x3 a ela. Então, vamos aplicar aqui o FFD 3x3. Com esse FFD 3x3, vamos selecionar os Control Points de baixo. Vamos puxar, tá? Para quem não está vendo, eu estou reduzindo a altura dessa cortina. E agora eu vou pegar os Control Points de baixo e vou reduzir a largura deles. Então, reduzi bastante aqui a largura. Vou deixar nessa altura aqui. Pego os Control Points de cima. Aumentamos. Pego os Control Points na lateral. E reduzimos a altura. Então, vejam que já temos aqui um efeito de cortina. Isso aqui, é claro, ficou um pouquinho forte, né? Mas eu posso voltar aqui e aumentar ou reduzir, conforme a necessidade. Agora, eu pego a minha cópia da cortina. Vamos pegar aqui a ferramenta Align, de alinhamento, né? E vamos alinhar aqui XYZ pivô com pivô. Porque é uma cópia, então o pivô está no mesmo local. Vamos, mais uma vez, aplicar o modificador FFD, só que agora 2x2. Pode ser o FFD 3x3 também. Mas o 2x2 aqui já vai ajudar. Descemos aqui em relação à altura. Reduzimos a largura dessa cortina. Vejam aí que a largura ficou nesse formato. Se quiserem usar o FFD 3x3, dá para fazer uma ondulação, digamos que mais orgânica, né? Vamos pegar aqui o FFD 3x3, então. Vamos descê-lo aqui na nossa viewport. Reduzimos aqui a largura. Aqui também o mesmo procedimento. Veja que já ficou mais interessante, né? Agora, aplicamos o modificador Edit Poly ao nosso objeto. Selecionamos essa linha de baixo. Posso dar um duplo clique nela. Vamos atachar os dois modelos com o botão e teste. Vamos atachar aqui os dois, agora transformando em dois modelos. Selecionamos a linha de baixo também. E vamos aplicar um bridge, ou a ponte, entre essas duas seleções. Observem que a ponte ficou distorcida, né? Então vamos vir aqui novamente na ponte. Vamos torcer aqui a direção dessa ponte. Vamos ver se dá para mudar. Ok, mudou. Clicamos em confirmar. E aqui o máximo que eu posso fazer é um connect e um relax, tá? Então vamos selecionar aqui com o nosso ctrl polygon. E agora aplicamos um relax nessa divisão. Então vamos fazer aqui um procurar pelo botão relax. Fazemos aqui o relaxamento. Não pode ser muito intenso, né? Para não atrapalhar muito aqui a cortina. Então vou pegar aqui o relax pelo próprio Edit Polygon. Vai ficar melhor assim mesmo. Vou abrir o painel aqui também, para ficar de mais fácil acesso aqui os botões. E agora clicamos em relax aqui uma vez. Notem que o relax acaba atrapalhando a lateral. Então vou tirar a seleção das laterais. Vamos fazer um novo relax. E agora já ficou melhor. Vejam que já fez aqui uma espécie de amarração na cortina. Para a gente poder fazer um segundo modelo agora, com amarração na lateral, vou fazer o mesmo recurso. Vejam que eu vou pegar aqui essa linha. Vamos excluir essa primeira linha. E aplicar novamente o modificador FFD 3x3. Pode ser o 3x3 ou o 2x2 nesse caso. 2x2 está bom. Vamos posicionar aqui os pontinhos na lateral. E também embaixo, através dos control points. E aqui eu vou reduzir essa largura. Mais ou menos isso aqui. Vamos copiar esse objeto agora. CTRL V para poder copiar. Tiramos o FFD 2x2. Aplicamos o FFD 3x3 agora. Pegamos os control points de baixo. E subimos. Da mesma forma que nós fizemos na cortina anterior. Só que agora eu vou reunir esses control points na lateral. Então eu vou puxar esses control points aqui para a lateral. Mais ou menos aqui está bom, né? Vamos tentar deixar aqui uma distância bem equivalente entre os pontos. Nesses pontos de cima eu posso puxar um pouquinho para baixo para deixar mais orgânico. Aqui também eu posso rotacionar para ficar aquele efeito de um tecido amarrando a cortina. Aqui inclusive eu vou só puxar isso aqui para baixo. E aqui eu faço o mesmo procedimento. Não tem nada de diferente. Então eu posso simplesmente juntar essa cortina. Lembrando que lá no nosso modelo da cortina, essa base aqui ela sobe, né? Então eu teria que realmente utilizar o modicador FFD 3x3 aqui para ficar mais fácil. Vamos pegar novamente o 3x3. Selecionamos os control points. Descemos aqui em relação a nossa viewport perspectiva. Aqui está bom. Reduzimos a largura. Vou deixar nessa largura aqui. Rotacionamos a parte de cima. Aqui está ótimo também. Deixamos aqui bem próximo sempre para ficar bem orgânico. E nessa parte de baixo aqui é que eu vou fazer esse procedimento. Então vejam que eu vou puxar os control points. Vamos subi-los aqui, né? Para dar o mesmo efeito da cortina. Então eu vou puxar aqui também. Deixamos aqui mais alto. Vocês podem também puxar aqui na vertical, na direção Y, para deixar maior ou menor. Isso aqui também vai deixar um pouco mais orgânico o efeito da cortina, tá? Mas para a base de explicação acredito que aqui já está bom. Agora vamos adicionar o modificador Edit Poly ao nosso objeto. Ataxar os dois modelos. E depois juntar as linhas, assim como nós fizemos no modelo anterior. Então pego aqui as duas linhas com duplo clique. Vamos pegar essa segunda linha aqui também. Aplicamos um Bridge Settings. Se as linhas estiverem rotacionadas, como aconteceu aqui nesse caso. Veja que temos uma torção. Nós podemos modificar aqui a direção dessa torção. Aqui está perfeito. E agora é só aplicar um Smooth, uma suavização nessa lateral. Então vamos vir na vista Left aqui no caso. Vamos selecionar com a ferramenta Laço a área aqui dessa cortina. E vamos aplicar um Relax nesses pontinhos de Vertex. Veja que já ficou bem mais interessante, né? Aqui o pontinho saiu um pouquinho. Mas é só fazer manualmente aqui. Puxar esse pontinho para baixo. E aqui para cima. Só para deixar mais bem distribuído. Depois é claro, modelar aqui uma fita, uma faixa, amarrando essa cortina. E aproveitar bastante aí o modelo dos seus projetos, dos seus trabalhos em 3D. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas, dicas de modelagem para a cortina. Ficamos por aqui. Eu deixo mais uma vez aqui o nosso pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever. Ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E também deixar aquele apoio através do seu like. No mais, eu deixo aquele grande abraço a todos. E aguardo vocês no próximo vídeo aqui do site GFX Total. E ativar as notificações para receber os próximos vídeos.